ENTÃO, EU SÓ QUERO TE DIZER, SE VOCÊ VAI FAZER ESTA JORNADA, VOCÊ TEM QUE DECIDIR AGORA MESMO QUE VOCÊ NUNCA VAI DESISTIR. VOCÊ NUNCA VAI DESISTIR. NÃO IMPORTA QUANTAS VEZES CAIA, O HOMEM JUSTO CAI SETE VEZES E SE LEVANTA NOVAMENTE. NÃO SE CANSE DE FAZER O BEM, POIS NO DEVIDO TEMPO VOCÊ VAI COLHER, SE VOCÊ NÃO ESMURECER. O QUE É O DEVIDO TEMPO SÓ? DEUS SABE E ELE NÃO ESTÁ CONTANDO PARA NINGUÉM. TODOS SOMOS DIFERENTES. DEUS TEM QUE LIDAR COM TODOS NÓS DE MANEIRAS DIFERENTES. ELE TEM PLANOS DIFERENTES PARA TODOS NÓS. ALGUNS SÃO UM POUCO MAIS TEIMOSOS QUE OUTROS. ALGUNS APRENDEM UM POUCO MAIS DEVAGAR QUE OUTROS. A COISA BOA SOBRE DEUS É QUE VOCÊ NUNCA É REPROVADO NA SUA ESCOLA. VOCÊ VAI SENDO TESTADO ATÉ QUE VOCÊ SEJA APROVADO. DEUS NUNCA VAI DESISTIR DE VOCÊ, ENTÃO VOCÊ NÃO PODE DESISTIR DELE. VADE NEWS DEISTIMINACIONA. DIABULO.